Aprendendo a ser louco, maluco total, na loucura real Controlando a minha paluquia, misturada com a... Olá galera, vocês que me acompanham pelo canal Riba Leilões Galera aí que gosta de evento, a partir de agora pessoal Estou saindo aqui de São Paulo, mais precisamente de Itapevi Pessoal, para o Rio de Janeiro Para gravar para vocês lá o evento de perto Trazer todos os detalhes para vocês, ok pessoal? Valeu! Música Ficou aqui no trem aqui ó, chegou por um lugar aqui para sentar aqui ó Continuando a viagem aqui, para a estação do Tchedevi Galera, nós agora estamos de posse do nosso caputino aqui ó Vamos chamar aquele caputino aqui para ficar bem perto Chegando aí galera, olha na mesa Estamos chegando agora aqui é no museu da Casa da Moeda, essa velha amarela aí ó Antiga Casa da Moeda do Rio de Janeiro, construído no século 19 Galera, filmando para vocês aí ó, Centro Cultural e Museu da Casa da Moeda do Brasil ó Ó, olha quem está aqui ó Olha quem está aqui atrás aqui, o Menezes E aí ó, o eleito trazendo a mala aqui ó, para o evento Alô querido, posso ir ver o centro? Isso aí, show Valeu galera Oi galera aqui ó, a Casa da Moeda aí, olha o parceiro Menezes lá dando um salve lá para vocês ó Nossa chegada aqui beleza Agora ele vai fazer uma foto aqui ó Aqui ó, na entrada Aqui o Xavier, o... Eu não tirei nenhuma nesse painel aqui ainda Aqui ó Isso aqui é uma coleção completa? É, são seis O material que é esse? Isso aqui é bronze, tá? Isso, top hein? Só para gastar ainda Nossas compras galera Galera, o meu brinde aqui ó, da Casa da Moeda do Brasil ó Aqui ó, o brinde Uma nota de 50, uma friturada, beleza? É isso aí Vamos, vamos friturada? Minha compra aqui Se confira em não Não? Minha medalha do... Você só pega assim, vai ficar morando, tá aí Casa da Moeda do Vasco, beleza? Saúde 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 Amém. Música Galera, aqui ó, o Adriano, meu amigo, parceiro aqui. Ele é do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E o grupo dele é Palma Leilões. Palma Leilões. Beleza, galera? Esse é o Menezes, no Mismatic Leilões. E aqui quem fala é o Riba, valeu? Aqui, galera, é o símbolo da Casa da Moeda, beleza? Como era antigamente. Aqui, galera, no evento aqui, ó. Na minha esquerda, a mata aqui, ó. Fazendo a mesa dele. Aqui no evento da Casa da Moeda. Aqui é o Rivaldo, o Adriano, o Menezes e o Português aqui, ó. Valeu? O Menezes e o Riba aqui na Casa da Moeda. O Vicente aqui, com o Menezes. Acabei de comprar os últimos dois. Coloquei aqui, olha aqui. Acabei de comprar os últimos dois, parece assim. Aí, ó. O comprador do dia aí, do Chico Partos aí, a mesa dele. A gente chegou, ó. O parceiro das antigas. Aqui é o Sérgio Camila. Ó, galera, nós estamos no ato. A Casa da Moeda, ok? A Casa da Moeda, ok? Tem um hotel aqui, que nós vamos ficar. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, ó. A mulher dormia aí no mesmo quarto desse vagabundo. Topa do motel. Aí, não, mas tem outra cama lá. Eita mocha. O que que é? Tem aqui, ó. Eita mocha. Aqui, ó. Nós estamos no evento. Aqui, ó. Nós estamos no evento. O museu da Casa da Moeda. Ah, é verdade. O Joar. Aqui, do... Beleza. Nós estamos aqui no evento. Da... Casa da Moeda. Beleza. Beleza. Bom, galera. O evento acabou. Certo? Então, agora nós vamos... Fazer um peão aí no rio. Vamos lá fazendo tudo. Aqui, ó. Bora lá. Aqui, galera. Do hotel. Sentido Alapa. Beleza. Aqui, o Menezes. Aqui, ó. Vamos salve aí, Menezes. Uhul. Nois. Bora lá. Olha que nós estamos agora. Vamos pegar um suco aqui, ó. Na esquina. Beleza. Movimentado aqui. Beleza. Aqui, galera. Nós estamos no ponto turístico aqui. Onde é o Celarão. Beleza. Escadaria Celarão. Estamos aqui agora no Arte da Lapa. Arte da Lapa. Arte da Lapa. Ficando aqui o rio aqui, ó. E aí, nézes.